Quando chupar o dedo é um problema. Seu filho veio pré-carregado com certos reflexos, software embutido, se você preferir, que os ajudam a fazer coisas complexas. E uma dessas coisas é a capacidade de chupar. Chupar um peito, uma mamadeira, uma chupeta e sim, seus polegares. Os bebês nasceram para mamar. Na verdade, eles estavam chupando antes mesmo de você se conhecer. Você pode ter visto pela primeira vez a foto do ultrassom. Esse hábito natural não só se mostra importante para, você sabe, comer, mas também aumenta as endorfinas do bem-estar no cérebro do seu bebê e funciona com o resto dos 5SS para desencadear o reflexo calmante. Todas as grandes coisas. Mas em algum momento, quase todos os pais olham para seu doce querubim chupando o dedo e se perguntam, meu filho vai chupar o dedo para sempre? Preciso parar com esse hábito, imediatamente? Primeiro, respire fundo. Não há praticamente nenhum adulto chupando o dedo vagando por esta terra. Além disso, é totalmente normal e muito reconfortante que as crianças continuem querendo chupar. E de acordo com a American Dental Association, ADA, a maioria das crianças para de chupar o dedo por conta própria entre as idades de 2 e 4 anos. Isso significa que você não precisa intervir se seu filho for um chupador de dedo hardcore? Infelizmente não. Quando uma criança continua a chupar o dedo após o nascimento dos dentes permanentes da frente, o hábito pode interferir no crescimento adequado da boca e no alinhamento dos dentes. Quanto mais frequente e intensamente um bebê suga, maior o risco de problemas dentários. P.S. O uso prolongado de chupeta pode afetar os dentes da mesma forma. A diferença. É mais fácil desmamar um bebê de um objeto do que de um apêndice. Embora futuras preocupações ortodônticas sejam legítimas, se seu filho abandonar o hábito de chupar o dedo aos 3 ou 4 anos, na verdade, há pouca probabilidade de quaisquer efeitos a longo prazo. Agora a pergunta é, como quebrar o hábito a tempo? Aqui, 6 dicas para ajudar. Liderar com respeito. Sempre que você conversar com seu filho sobre chupar o dedo, certifique-se de estar abaixo do nível dos olhos dele. Essa postura faz maravilhas para fazer seu filho se sentir respeitado. E apenas um lembrete amigável. Quando tratamos alguém com respeito, não usamos palavras duras ou provocantes que possam facilmente fazer uma criança sentir vergonha. Em vez disso, mantenha suas palavras e tom amigável, concentrando-se no comportamento, não na criança. Encontre um substituto. Antes que você possa pedir ao seu filho que pare de chupar o dedo, é uma boa ideia perguntar por que ele faz isso. Se eles não conseguirem verbalizar o porquê, preste atenção no quando para descobrir sozinho. Muitas vezes, por exemplo, as crianças se voltam para os polegares quando estão se sentindo um pouco inseguras ou precisam de conforto. Depois de detalhar por que seu filho deseja o polegar, você pode trabalhar em conjunto para descobrir o que eles podem fazer em vez disso. Se o seu filho é péssimo para ajudá-los a se acomodarem à noite, um amor pode ser um substituto estelar. Espione o seu pequenino colocando o polegar na boca sem pensar. Em vez disso, entregue-lhe o amor. Fale sobre as consequências. E não estamos falando de punição. Se você tem uma criança mais velha, compartilhe com seu filho como chupar o dedo pode afetar seus dentes e pele. Afinal, muitas crianças não têm ideia de que chupar o dedo é um hábito que precisam abandonar. Experimente coisas como. Chupar o polegar pode deixar a pele macia do polegar um pouco aborrecida. Eu não quero que você pegue um bubu. Ou chupar o dedo pode deixar seus dentes tortos. Vamos tentar manter seu sorriso reto. Se precisar, você sempre pode pedir ao dentista do seu filho para explicar o que pode acontecer com os dentes se ele não parar de sugar. Sucesso do passo de bebê. Se o seu filho chupar o dedo em vários pontos ao longo do dia, considere permitir que um desses intervalos de tempo de chupar o dedo permaneça, só por um pouco mais. Por exemplo, se seu filho tende a chupar o dedo nas sonecas quando você lê histórias, considere permitir que seu filho chupe o dedo apenas durante a hora da história. Essa mudança gradual pode tornar o objetivo geral mais atingível e ajudar a evitar algumas lutas pelo poder. Se o seu sugador de polegar for pelo menos dois, tente um gráfico de estrelas para incentivar esse comportamento. Basta escolher três comportamentos para acompanhar. Dois que seu filho já está balançando. Digamos, lavar as mãos depois do pinico e escovar os dentes. E o que você deseja mudar, sem chupar o dedo na hora da soneca. Em seguida, deixe seu filho saber que para cada dia que ele não chupar o dedo na hora da soneca, ele receberá uma estrela em seu gráfico. Assim que obtiverem dez estrelas, receberão uma recompensa especial. Fofoca sobre seu filho. Não. Não queremos dizer que você deve espalhar rumores. Em vez disso, quando você souber que seu filho está ao alcance da voz, sussurre em voz alta para outra pessoa, ou até mesmo um bicho de pelúcia. Sobre o quão orgulhoso você está de seu filho pelo hábito que ele está tentando quebrar. As crianças são mais propensas a acreditar em elogios que são ouvidos do que se forem ditos diretamente a elas, adultos também. Tente dizer coisas como. Marcos tem feito um trabalho tão bom não chupando o dedo. Estou tão orgulhoso dele. Ou eu sei que é difícil para Lídia parar de chupar o dedo, mas ela está indo muito bem usando o seu amor na hora de dormir. Mais tarde, repita o mesmo elogio para outra pessoa. Não apenas com isso agradará muito seu pequeno, mas também os motivará a continuar trabalhando nisso. Recrute mãos amigas. Para otários teimosos, a Ada sugere que você ajude a lembrar seu filho de que o polegar está fora dos limites, enfaixando suavemente o polegar ou colocando uma meia ou luva na mão na hora de dormir. Além disso, se o seu filho realmente quer parar, mas precisa de um lembrete constante, converse com o dentista ou pediatra do seu filho sobre a possibilidade de usar um dispositivo especial para a boca que torne desconfortável para as crianças. Continuar enxupando o dedo. Não importa quais métodos você escolha, lembre-se. A Academia Americana de Pediatria pede aos pais que não pressionem demais seu filho para parar. Seu filho vai chegar lá eventualmente.